Fala galera, e aí? Beleza com vocês? Tudo tranquilo? Estamos aí com mais um vídeo do canal Clébio Araújo Vamos lá gente, já deixa aquele like, deixa aquele joinha Vamos fazer o canal crescer aí, beleza? Hoje, o que a gente vai fazer, Benício? Viajar A gente vai viajar, a gente vai fazer uma viagem para Nova York Vamos nos acompanhar? Então, vamos lá gente! E aí pessoal, agora a gente está onde? Times Square, dá uma olhadinha gente Olha o lugar que a gente está Olha só O que você está achando, Mariana? A Jack não quer falar hoje não, vamos dar uma volta aí O Benício está tudo faceiro aqui, olha Aí, olha Essa é a tão famosa Times Square Essa é a famosa Times Square O legal é que tem os trens que passam embaixo Rapaz, mas é um barulhão direto Cheio de luzes Pegar aqui uma imagem legal Aí gente, ó Tem que cuidar aqui porque o trânsito é uma loucura, gente O pessoal não respeita não É doideira mesmo Então Times Square Aí gente, olha o lugar Passa bem devagarinho Igual o Jack fala, tem que passar bem devagar Já que eu vi, bem devagarinho Cara, o que tem de polícia aqui, Zé Tem muita polícia aqui, gente Muita, 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 muita polícia Dá uma olhada aqui na Olha lá Na avenida aqui, ó Sétima avenida Times Square Tá nublado hoje, né Sempre quando eu fazer um vídeo mais legalzinho Tá chovendo ou tá nublado Aí tá bom Faz parte Aí gente, legal Cheio de luzes Cheio de cores aí Aí Cara, apesar da pandemia Até que tem bastante gente O pessoal fala que não tinha como nem andar Mas Tem até bastante gente, né O pessoal falava que a pandemia ia acabar com tudo Mas assim, comparado O pessoal fala que aqui não tinha como nem conseguir andar Tá gostando, filho? O que é que a gente tá segurando? É nossa foto Mostra, mostra pra nós Aqui, mostra pra câmera Tirou a fotinha? Uhum Uau Onde é que ele me foto? Acabou Eita, nós estamos no Times Square, nós estamos? Como eu vou fazer, pai? Tá gostando? Vamos lá Então essa é a nossa primeira parada Times Square Eita, nós estamos no 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 Times Square Se inscreva no canal Se inscreva no canal Aqui agora a gente está no Brooklyn, gente Estamos indo para o Brooklyn Vinicius, cuidado, fica só na calçada, tá bom? Gigante de uma cidade, gente Gigante mesmo Vamos lá, já deixa o like aí 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 Vou mostrar para vocês que passa o trem ali, passa o metrô, né? O que é? Ah, tá Não, não briga E aí, não vai passar lá E cima, passa o metrô? Ah, tá, a ponte, né? Ah, é, a ponte Aí, gente Que legal lá em cima Olha o urso, filho O que é que é que ele tá? Ele quer deixar? Não deixa não Aí, ó Olha as roupas aí de Natal, gente Só tudo se preparando aí Olha aí, ó Bacana, né? Roupa de frio, roupa de Natal Aí, ó Livros Cachorrinho ali Ponte do Brooklyn Aí, gente Mais um brechózinho Várias burjigangas, como se diz Legal, o lugar aqui fechado É tipo um... Como se fosse um túnel, né? Tá chorando Loucura pra comer também Muitas roupas Acho que isso aqui, quando não tinha pandemia, isso aqui era uma loucura total Aí, gente Acho muito legal as construções aqui Muito bacana, gente Loucura, loucura Olha, ó Uau, que ponte bonita, cara Muito bacana Muito bacana Aqui é a rua. A rua é de Paralepítero. O famoso Brooklyn. O metrô passando lá. Muito grande, gente. Muito, 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 muito grande. Muito legal. A gente pegou o metrô pra vir até aqui. Uau. Legal, ó. Cartão postal aí, ó. Tira a foto aqui, né, menina? Olha. Olha, gente. Ui, deixa eu só passar aqui. Ok, ok. Ok. Cê. 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 Brooklyn como eu falei, né agora vamos para a nossa parada Vamos ver qual que é? Então acompanha aí gente, vai deixando o like Coloca a mãozinha no bolso Obrigada, esqueci a palavra Plymouth, aí ó Rua Plymouth Nossa, muito bonito E aí E aí E aí E aí E aí E aí Olha que bonito, né? Olha a ponte Uau Ponte do Brooklyn, né? Que paisagem, ó É igual um cartão postal, né? Quer dizer, é um cartão postal, né? Gigante, gente Gigante, gente E aí Olha que bacana Aí, gente, ó Agora A gente tá na Brooklyn Brooklyn Bridge Na ponte do Brooklyn Não vai pra isso, não vai pra volta Não vai, né? Ponte do Brooklyn Ponte do Brooklyn Tem que comer, né? Ah Ponte do Priosto Ponte do Brooklyn Ponte do Rio Chegando aqui na ponte do Brooklyn Olha só a paisagem Imagina lá Aqui ó Você imagina lá no meira-ponte então, que bacana Beleza, tá aqui no carrinho Anda um pouco, para Né filho? Todo mundo de máscara, tomando os cuidados Sempre passando álcool em gel na mão E assim vai Aí o pessoal vai tirar foto aqui ó Vamo lá galera A ponte do Brooklyn Aqui a gente tá no meio dela Que passa em torno aqui de 10 mil veículos 2 mil bicicletas E 4 mil pessoas ao dia Pelo menos na pandemia né Essa aqui foi considerada A maior ponte do mundo Quando ela foi construída né Aí o pessoal não tinha tanta confiança Pegaram 20 elefantes de um circo Para atravessar Para atravessar a ponte Atravessaram com 20 elefantes Um negócio bem interessante Mas aí ó Mas aí ó Aí o pessoal Teve mais confiança Eu já tô ofegante já Que eu tô de máscara E andando não é fácil não gente Olha a vista Olha a vista Se tivesse de sol era mais bonito Mas Não podemos reclamar né Fata legal Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto